Curitiba Paraná, dia 4 de março de 2014, são 17 horas. A gente está aqui no cruzamento das ruas Canadá e Holanda, no Bacacheri, para mostrar a situação da calçada e da rampa. A gente está filmando lugares acessíveis e inacessíveis. Então nós temos uma condição aqui... Olha o estado da rampa. Para começar, vem filmar a espécie do bicho. Tem dois desníveis na rampa, se vocês puderem ver daí. Com uma parte de concreto que foi mal feita no meio, totalmente fora do padrão. Agora a gente vai tentar subir essa rampa. Lembrando, quem não fez reabilitação, não pode tentar fazer isso, porque senão vai cair. Então pessoal, isso aí é o exemplo de uma rampa totalmente fora do padrão. Nós encontramos aqui, no meio do cruzamento, esse enorme poste aqui, que é uma câmera de monitoramento de tráfego, ou monitoramento de pessoas. Eu não sei bem que tipo de câmera é essa. Mas assim, totalmente desregulado, você vê a dificuldade que a gente teve para subir. Agora do outro lado aqui, eles também fizeram uma rampa de improviso. A gente tem uma rampa que eles, eu acho que eles desceram no asfalto, a calçada, né? Deram um rebaixamento na calçada e cortaram para o lepípedo. Mas de qualquer forma, ela está fora do padrão, né? A gente vai descer aqui só para... frisar bem, ó. Essa parte aqui do asfalto que está em desnível, a minha cadeira é porque eu já preparei ela para acontecer esse tipo de coisa, mas numa cadeira que o cara não seja reabilitado, não consiga empinar a cadeira, ele vai cair aqui tranquilamente. Vamos sair, voltar para desmonchar. A rampa está desregulada, agora continuamos a pavar a cadeira. Nessa calçada, o que vai acontecer? Aqui nesse ponto, a calçada está toda destruída, totalmente destruída. Muito cuidado, porque passando por uma calçada desnivelada como essa, você pode cair. Pega bem aqui, ó. Você vê essa parte aqui do lepípedo? Ele está saindo da calçada, né? Então, se o cara vier de lá para cá na cadeira e bater com a roda nessa ponta aqui, ele vai cair. E chegando nesse ponto da calçada, acabou a brincadeira com o cadeirante. Não tem como descer. Eu não vou descer, porque aqui é um roue muito movimentado. E se eu descer nessa parte aqui e não conseguir subir, eu vou ter que ir pelo meio da rua. E se eu for pelo meio da rua, eu estou correndo risco de morte. Do outro lado lá também, ó. Não tem entrada. Você não vê não, não tem entrada na calçada. E aí na cor, né? A gente tem aquele clínico que eu falei, ó. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, ó, a cadeira bate no paralelopípedo. Não sei por lá. Rola a roda. Ela vem aqui, ó, e você cai no chão. Eu tenho um vídeo que eu caí no paralelopípedo que estava fora do lugar desse aqui, que foi na frente da câmera municipal de Curitiba. Quem filmou ele foi o nosso amigo Cascais. O paralelopípedo estava levantado, eu caí e saí rolando rampa abaixo na câmera, né? Mas então, olha, é a questão... Uma das nossas lutas, das nossas lutas sociais, é que a calçada passe a ser um patrimônio público, porque ela é pública e não de responsabilidade do proprietário. Então a gente paga os impostos e todos os tributos. Inclusive, um deles é o IPTU, né? E era pra gente ter um beneficiamento das vias com esse tipo de imposto. E a gente encontra calçadas desse tipo. Eu sou o Rick Vilar. Hoje é dia 4 de março de 2014. A gente está finalizando aqui em volta de 17 horas e 15 minutos. Lembrando que a gente está no cruzamento da Rua Holanda com a Rua Canadá. Até o próximo vídeo, pessoal!